O Brasil precisa, ao mesmo tempo, de mais socialismo e mais liberalismo. Nessa frase, todo mundo já tá... Todo mundo. Que absurdo. Qual que é o ponto do Chico Bosco? Mais coisas da esquerda e mais coisas da direita. Não é a média. O que ele quer dizer com isso? A gente tem um Estado que é inchado pra alguns grupos. Que foi capturado pelo lobby. Então, que tem super salário no judiciário de 500 mil reais por mês. Que tem privilégio até não acabar mais pra político. Então, é um Estado inchado. Mais liberalismo nesse sentido. Mas é um Estado em que, em 2021, a gente tava com 30 milhões de pessoas passando fome. É um Estado que é muito pequeno. Que ele não chega na periferia. Que ele não chega na favela. Então, é um Estado ausente. Eu gosto disso que ele fala. Que, olha, não é você tirar uma coisa morna, sem graça. Não é nenhum nem outro. Nenhum nem outro é o quê? Mas é você pensar onde que esse Estado poderia ser menor. E onde que ele poderia ser maior. É mais difícil.